Uma lição que amadureceu ao longo do tempo foi a minha visão com relação aos conselhos de psicologia. E não defendo o conselho, deixo gravado aqui pela milésima vez que nunca vou concorrer a um cargo de conselho regional ou conselho federal, estou fora de verdade, já tenho aqui o que eu gosto de fazer, o que dá sentido à minha vida. E assim, a primeira aula que eu gravei para concurso, vocês não sabem, mas eu tive que regravar, porque ela saiu muito ácida. Professor, mas no início o senhor era muito ácido. O meu estilo de dar aulas mudou ao longo dos últimos 10 anos, é notável isso. Tudo amadurece, inclusive o professor Allison. E aí nessa primeira aula eu falei sobre código de ética. A primeira aula foi sobre código de ética. Nós apagamos a aula, porque ela estava muito pesada. Críticas muito fortes ao conselho. E eu quero lembrar um ponto importante, que naquela época, 2012, quando eu comecei a dar aula para concurso na área da psicologia, ninguém falava mal do conselho. Ninguém criticava. Então era aquela coisa, não, mas o conselho é aquela coisa, quase uma coisa, quase uma igreja, uma religião. Aí tem os mecanismos de defesa da religião. Se você está falando mal do conselho, você precisa participar mais e não sei o quê. Então o próprio mecanismo de defesa já mostra uma resposta, que é, se você não participa do conselho, você não tem direito de criticar. Eu amadureci muito essa ideia. E eu percebi que, se nós não temos uma iniciativa privada pressionando o conselho, o conselho não muda. O conselho federal e os conselhos regionais. Naquela época eu fazia muita crítica. Muita, muita crítica. E aí eu percebi, cara, eu acho que eu tenho mais poder como iniciativa privada, chegando perto, conversando, do que criticando. Porque lá em 2012 ninguém falava. Então eu falava isso nas lives, então os alunos falavam, cuidado, você não tem medo de ser processado e tal. A gente recebeu, inclusive, uma ameaça de processo. Você não tem medo disso daqui, daqui... Na época era o que fazia sentido para mim. 2014 até 2016, todo mundo começou a aloprar com o conselho. Porque tinha batismo indígena, tinha a aparelhagem ideológica, etc., etc. Anote repúdio de tudo quanto é coisa. Tudo, 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 tudo. Não tinham comissão para concurso. Eles não têm até hoje, boa parte dos conselhos não têm uma comissão ativa, fixa para concurso na área da psicologia. E eu sempre digo que o concurso público é o segundo maior empregador de psicólogos do Brasil. Só perde para a área clínica. Os conselhos deveriam prestar atenção nisso. E tirar esses mecanismos de defesa. Essa história, nós não somos um sindicato. O sindicato deveria cuidar desses assuntos. Eu vou te dizer uma coisa, real, real aqui. O que eu conheço de histórias de conselhos de psicologia que lutaram, conselhos que lutaram bem para abrir vagas na área da psicologia, é algo que só tende a crescer. Então, a galera da Lagoa, hoje de Pernambuco, se não falha a memória, já lutou por conta disso. Não lembro bem se era o pessoal do Rio Grande do Sul. Enfim, o Conselho Federal de Psicologia, mais recentemente, tem feito isso também. E é uma coisa legal. Ou seja, falar que é coisa de sindicato é uma desculpa que eu não aceito, não tolero. Não quero saber de sindicato. Filosoficamente, eu não concordo com o papel dos sindicatos. Ah, o problema é seu, Alisson. Sim, o problema é meu. E eu estou lidando dessa forma. Eu continuo depositando a responsabilidade em cima dos conselhos. E como iniciativa privada, como professor, como psicólogo, como cidadão, vou cobrar os conselhos acerca disso. Galera, monta uma comissão de concurso para acompanhar os concursos. Tem advogado, tem impressora. Vão trabalhar. Nós já tivemos muitas, muitas situações positivas nesse sentido de concurso que cobravam coisas que não deveriam cobrar. O conselho chamou para uma conversa e deu certo. Nem sempre funciona, viu? Mas deu certo. Do outro lado, tem outro mecanismo de defesa que eu acho tosco. Tosco, desculpe a expressão. Se você é do conselho, de algum conselho de psicologia e está ouvindo isso, te mandar esse vídeo é porque a crítica vem agora. Alisson, não é atribuição do conselho fazer isso. Eu acho, é uma coisa que dói no coração, porque mostra uma ignorância da pessoa, mesmo sendo conselheiro ou presidente de conselho falando isso. Não é atribuição do quê, cara pálida? É atribuição do conselheiro, do conselho, lutar pela redução da carga horária, da jornada, de trabalho? Não é. Não está em legislação nenhuma. Ah, mas isso é defender a classe. Opa. Então, lutar pelos concursos públicos também é. É lutar em congresso e não sei o quê e não sei o quê. Não é atribuição. Não é. Onde é que está escrito isso? Ah, mas é porque tem que divulgar. Então, divulga os concursos. Certo? Então, existe uma série de... 90% das coisas que os conselhos hoje em dia fazem não têm amparo legal. E não tem problema, porque representa a luta dos conselhos com relação à classe. Esse mecanismo de defesa de dizer é atribuição do sindicato. Não cola. Vai estudar. Vai conhecer um pouco da história do seu conselho regional de psicologia e do conselho federal. E essa segunda história não é atribuição do conselho. Mostra uma profunda ignorância e está abrindo mão para o pessoal de serviço social. Para o conselho de serviço social, que é muito mais organizado do que o nosso. Então, vamos lá.